Ele vira lata no Festival de Cânion. Se prepare. Nós ficamos com vergonha, né? Ficamos. Por nós mesmos. Cortezo, vergonha alheia. Por ele estar lá nos representando. Vergonha alheia, modo um. Aquele, aquele... Aquela mochilinha nas costas, aquele... Aquele... É, não dá. Mas enfim, agora ele vai entrar no tapete vermelho, como ele tentou fazer no ano passado, e se encontrar, nada mais, nada menos, que Penalope Cruz. E Almodovar, se você tem crianças em casa que não podem ver cenas fortes... Esconda no amaro. É o encontro de Rafael Cortez com Almodovar no Festival de Cânion. Olha isso. Mais um dia de festival. Dessa vez, Penelope Cruz, Almodovar e grande elenco estarão aqui juntos na coletiva de imprensa. Eu não posso estar de se aquecer, porque todo mundo já sacou que a gente está aqui, apesar da minha credencial estar em nome de outro programa da Band. Enfim, eu tenho que estar paisana, mas é o jeito, cara. E a gente vai entrar sim na coletiva e pedir um microfone, mas eu acho que vai ser bem difícil, porque eles odeiam a gente e não querem mais nada conosco. Mas eu quero tudo com os artistas. E é por isso que eu vou agora. Estou aí tentando falar, tentando fazer uma pergunta e não estamos passando o microfone nem a pá, mesmo disfarçado. A coisa está complicada, eu vou tentar mais uma vez. É o seguinte, são agora 11h35 da noite. Foi às 11h da manhã que nós tentamos fazer o primeiro contato na coletiva de imprensa de Penelope Cruz e Almodovar. E não conseguimos. O que a gente vai fazer agora? Vai sair todo mundo da exibição do filme e vai para uma festa. eles vão passar por um tapete vermelho aqui e nós colocamos o cubo do CQC. Vamos identificar que somos nós. Ainda estamos a paisana por causa desse homem bravo aqui, daquele outro acolá. Mas vamos falar com ela, custe o que custar, nem que eu tenha que madrugada. Pen, esta bandeirita para ti, Penelope. Viva Brasil, te amamos mucho, Penelope. Si. Ela deu uma olhadinha, tipo quem diz, para, né, cara? Cara chato pra caramba. Mas ela não está muito feliz, né? Penelope. 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 Penelope, right there. Mudaste a cor de tus cabelos, mas és mais hermosa que Marilyn Monroe. Viu, Penelope? Se vais a ser lora, por favor, haça la siena de los ventos flutuantes en lo vestido, Penelope linda. Penelope Cruz, ao lado do Almodovar, cada vez mais bonita. Quis curiosidades pra você do CQC Brasil. Ela está resplandecente. Ah, you like it? Gostas mucho? Muito, muito. Parece que Almodovar é muito fanático por Caetano. Sempre, sempre. E Almodovar poderia contratar Caetano assim? Não, tienes de olhar a cara, mira. Es feo, muy feo. Penelope. Penelope Cruz, pra você do Brasil, com exclusividade, passando linda e maravilhosa, como sempre. Ei, Penelope, é no CQC Brasil. Conheces a CQC Brasil? Sí, hay un CQC também. Estamos disfarçados de Almodovar para abençoelas situaciones. Hay un disco de Caetano Veloso para ti. Almodovar. Para ti. Caetano Veloso para ti, Almodovar. Tu gostas dele? Podes contratá-lo, se quiseres. Sí? Muchas gracias. Muito obrigado. De nada, muito bem. Tudo bem. Fica tranquilo. Está aí. Porque eu me sinto muito orgulhoso de hoje no festival, foi uma noite maravilhosa para mim. Mas... Só um momento, por favor. Não leves outro disco, que não podemos sacar do plano. Ah, mas é muito bonito, Caetano. Não vai gravar o vídeo. 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 Almodovar, por que mudaste a corra dos cabelos de Penelope Cruz na película? Por que queres que seja muito parecida com Marilyn Monroe também? Surgiu de casualidade, sabe? Ah, sim. Quando lhe pusimos a peluca e ela tentou sonreir, era uma sonrisa desolada que a mim me recordava a Marilyn. E... Pero foi... Lo encontramos de casualidade. Diga-me. Desolación. E esta é aquela cena famosíssima de os ventos que entram por debaixo do vestido de Merlin com Penelope também. Por favor, dígame que sim, por favor. Eu não sei se ela está disposta, hein? Ela está muito séria agora. Sim, ela está enferma. Ah, os discos de Caetano para ti. Para ti, Sons. Era... 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 Maravilhoso. Você gosta de Caetano? Como? Como não, por Deus. É minha alma gemela. É meu amigo. Ele adoro. Pode ser um ator de suas películas. Não, não. Eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem a Caetano e vou dizer que alguém me regalou seu disco. Você pode cantar uma das canções de Caetano, só uma. Alô, mamãe, isso não é de Caetano, é um composador espanhol. Ele canta melhor que ninguém. Não, não. Não, não. Eu sou o Paris Hilton. Não, não. Você é a mais incrível que eu vi em toda minha vida. É verdade? É melhor que Paris Hilton? Mas Paris Hilton é riqueza que você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho um prazer bonito e castro do Paris Hilton. Mas ela é príncipe. Aquela você prefera? Eu preferi o pão. Eu preferi você, mas você tem 2, comece. Oh, 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 oh! Ah, as minhas danças é o Netzman. Ah, as minhas danças é o Netzman. Ah, as minhas danças é o Netzman. Que levei pelo meu louco! Olha aí! Saindo a lindíssima Penélope Cruz. Seguranças na frente, obviamente, porque ela é uma celebridade. Penélope, como estás vela? Penélope, estou enamorado de ti, Penélope. Não queres nada comigo? Passa aqui a frente. Está aí, Penélope. Penélope, queres uma bandeira de Brasil? Queres só um recuerdo? Manda um beijo para o Brasil, por favor. Isso, Penélope, te amamos muito em Brasil, viste? Lá vai a Penélope, tá muito pop, cara. Bye, bye! Ah, ela, a musa de todos nós, que encantou e encantará sempre a todos, levando embora a única bandeira do Brasil que eu tinha para chamar a atenção do Quentin Tarantino e do Brad Pitt. Que saco, mano! Por que a gente corre tanto? Almodóvar, de novo! Cadê ele? Pedro, se queres, podes enquadrar melhor contra a luz, que terás uma imagem mais perfeita. Estou ensinando-te a enquadrar melhor os ângulos para que tenha a melhor iluminação. Tendrías que ter a posibilidade de tapar o sol entero. Sim, sim. Vamos tentar, vamos tentar. Para que pudesse ver a Monica Vitti. Sim, sim, sim. Mas não o sol... Não, não, o enquadramento não está perfeito. Não, mas o enquadramento sim está perfeito, porque digo eu. Sim, sim. Posso dizer muito sobre enquadramentos, porque assisti muitas películas preciosas. Sei, sei que tens uma enorme experiência. O valoro e, bueno, espero que me des algum consejo em algum momento. Em Hable com ela, tu encadraste muito perto de mais a protagonista. Não gostava muito da luz. Por favor, não faça mais, por favor. Em Hable com ela, não te gostavam os pechos? Os pechos de La Poitrine, de Leonor Wadlin? Sim, sim. Estava muito bem. Tens algo contra esses pechos? Porque senão, lhe dou... Não, não. Estava perfeito. Estava perfeito. De reclamações, digo que... Sim, sim. Que alguém não estava de acordo. Não, não. Os pechos estavam perfeitos, mas... Mas em Volver, Penélope não estava cantando muito bem. Penso que estava sendo dublada. Na próxima vez, por favor, ponga Caetano para que cante em lugar de Penélope. Eh, eu já postei uma vez, eh? E eu queria que cantara ele... Volver, mas ele não podia. Porque nesse momento estava muito preocupado. Tu sabes que Caetano canta em todos os sitios. Grava continuamente discos. E não dedica tempo a seus amigos como eu. Que é o que deveria fazer. Venir a España e dedicarme tempo a mim. Cuidarme a mim. Que necessita muito cuidado. Se queres, faz um apelo para que Caetano te traga trabalho. Que te faça canções. Ele sabe. Le escrever um e-mail, que é mais privado. Ah, sim, perfeito. Queres atravessar a rua? Vou fechar o trânsito. Um beijo na boca. Joey? Come on. Estás em um beijo. Ah, não puxaste a língua. Que bem. Não puxaste a língua. Não, não. Não. Queres por a língua, vamos lá. Não? Não quero. Eu também não quero. Mas graças, se agradece. Vamos a mudar as garfas. As garfas do CQC são para ti. São um presente para ti. Um regalo para ti. Não queres por as garfas do CQC. Agora, Almodóvar é um legítimo homem de preto. Como se fosse um personagem de Tarantino. De acordo, sou um homem de negro. Sim. Ah, avisa a Tarantino que queremos falar com ele para dar as garfas também. Eu vi aqui, em Carlton, ayer, e temos ficado em vernos amanhã. Se me ve por aqui, sobre esta hora, hemos ficado em vernos amanhã. Ele me vai contar que ele parece a minha película e eu lhe diré que ele parece a sua. Você já viu a película de Tarantino? O que pensas? Eu vejo amanhã às 12h da manhã. Eu soube que a sua película é melhor. É o preferido de todas as pessoas e que vai ganhar a palma de ouro. Queres? Não sei. Não sei. Já ganaste uma palma. A minha. Ganaste a palma. Viva. Valeu. Graças. Pedro Amodóvar. A pessoa mais simpática. Me beijou, mano. Não botou a língua. Graças a Deus. E aí E aí